Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês um porta-chá. Vamos lá pessoal, aprender a pintar? Eu já adiantei esse porta-chá, aqui eu usei a tinta camurça, mas o que eu queria mostrar é como eu isolei. Eu isolei com uma fita crepe para fazer essa parte aqui de marrom, para essa tinta não misturar com camurça, então eu coloquei a fita crepe. Eu tirei toda a fita crepe, mas alguns pontinhos ficam com as marquinhas, então eu só vim com o pincel menorzinho fazendo isso, ó. Agora nós vamos fazer, com a tampa eu fiz a mesma coisa do porta-chá, aqui eu passei marrom, isolei, agora eu vou passar a tinta camurça nessa parte aqui de cima. Está bem coberta, ligou a limão. Agora eu vou tirar a fita crepe, para ver o que precisa ser tocado. aqui é porque eu passei a fita crepe em cima, então vamos pincel pequenininha, e ele retoca. Ó, agora está todo prontinho, eu vou fazer agora uma decupagem. Eu peguei esse papelzinho aqui, ó, de chá. Então, eu já estou com a cola, a cola para decupagem. Agora aqui, ó, a gente vem. Divida, mais ou menos assim. Vem com o saquinho. Agora aqui, ó, vou fazer um pontinho aqui, ó, com uma outra cor de tinta. Eu peguei essa tinta verde, com um pouquinho dessa aqui marrom, e fiz essa mistura. Só um pouquinho, precisa ser muito. Agora tá finalizado o porta-chá, depois a gente coloca o parafuso, né, aqui, tem o vidro e as divisórias. Eu não vou colocar, e nem vou passar o penis nessa agora, eu fiz pra secar, pra depois fazer isso. Eu tenho uma pronta, menorzinha, mas, ó, não fica. Depois de pronta, coloca a divisória e o vidro. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Então, curte e compartilha. Se tiver alguma dúvida, deixa a mensagem que eu respondo pra vocês, ok? O que eu posso falar? Ah, é, é isso aí, ó. Tá bom assim? Se gostaram... Tchau, tchau. Tchau, tchau.